Música Pleno do Superior Tribunal de Justiça elege a ministra Maria Tereza de Assis Moura como nova presidente do tribunal e o ministro Og Fernandes para vice-presidência. Na mesma sessão foi realizada a indicação de quatro desembargadores federais que vão concorrer a duas vagas de ministros da corte. Em sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça e por aclamação, a ministra Maria Tereza de Assis Moura foi eleita a nova presidente do STJ. E o ministro Og Fernandes, o vice-presidente da corte, para o bienio 2022-2024. Eles também irão assumir o comando do Conselho da Justiça Federal. A ministra Maria Tereza, atual Corregedora Nacional de Justiça, é ministra do STJ desde 2006. Mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, tem especialização em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Coimbra, em Portugal, e integra o Conselho Consultivo da Rede Mundial de Integridade Judicial da Organização das Nações Unidas. No STJ, atuou e presidiu a sexta turma e a terceira sessão, além de integrar a corte especial desde 2011. Ocupou ainda os cargos de diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, de Corregedora-Geral da Justiça Federal e de vice-presidente do STJ. Maria Tereza também foi ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Já o novo vice-presidente, ministro Og Fernandes, se formou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Ministro do STJ, desde 2008, integrou a terceira sessão e a sexta turma, foi membro da Comissão de Regimento Interno do Tribunal e Corregedor-Geral da Justiça Federal. Atualmente, Og Fernandes compõe a corte especial, a primeira sessão e a segunda turma, integra o Conselho de Administração e preside a Comissão de Documentação do Tribunal, além de ser diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A posse dos ministros nos novos cargos acontecerá em agosto. Na mesma sessão, foram escolhidos para o cargo de Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, para a direção da Infam, o ministro Mauro Camp Belmarques e para o cargo de diretor da revista do STJ, foi eleito o ministro Raul Araújo. Os ministros presentes realizaram ainda votação que resultou na lista quádrupla a ser enviada para o presidente da República, com os indicados a ingressar no STJ nas vagas dos ministros aposentados, Nefe Cordeiro e Napoleão Nunes Maia Filho. Compõe a lista de indicação os desembargadores federais Massude Azulay Neto, do TRF2, Ney Belo, do TRF1, Paulo Sérgio Domingues, do TRF3 e Fernando Quadros, do TRF4.